Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. Bom gente, vamos aqui de mais uma confusão entre famosos. Bom, o ex-BBB Lucas, ele defendeu na página dele, o Instagram, o Wesley Safadão. E ele voltou a ser detonado pelo Brasil inteiro, logo agora que as pessoas estavam um pouco esquecendo o que aconteceu dentro do BBB 18. É aí que o Lucas fez, apagou o post, mas as pessoas vão em outro post de Lucas dizer que ele não deveria ter defendido o Wesley Safadão. E eu vou contar para vocês aqui o que o Lucas disse em defesa ao Wesley. Olha só gente. Bom, em seu perfil no Instagram, o Lucas disse que o Wesley Safadão ajudou ele na divulgação do restaurante dele, que ele é uma pessoa do bem. Aí ele escreveu assim no Stories dele. Ao ver seu Stories e ver seu choro, me emocionei, pois passei por algo parecido. Um assunto de família que só cabe a eles mesmo resolverem. Sou mais um daqueles que tiveram a oportunidade de conhecer esse cara e ver, porque tanto ele é sucesso. Ele é humilde de uma simplicidade absurda. Espero que tudo passe e que Deus interceda para o melhor. Bom gente, na mesma hora, porque o Hebe é assim, ó, imediato, né? Ele foi detonado novamente pela maioria ali dos seguidores que viram esse post. Bom, o Lucas fez o que? Imediatamente ele tratou de deletar essa publicação. Bom, ele ali ficou com medo, né? De manchar novamente ali a imagem dele, porque tanta gente ali criticou ele no BBB 18, né? E aí ele se explicou por que que ele apagou. Apaguei porque ficou parecendo que eu estava saindo em defesa de alguém. Eu não faço parte dessa briga. Não estou saindo em defesa de ninguém. Respeito muito os dois e apenas quis dizer que seria bom se eles pudessem se entender. Isso só cabe à família. Foi isso que eu quis dizer. Fico triste porque vejo um cara que é muito do bom, do bem, sendo atacado, disse o Lucas. Bom, gente, ela apagou, mas com certeza alguém já tinha printado o que ele escreveu. E está essa polêmica aí armada por o lado do Lucas, né? Que quem sabe assistiu o BBB 18, viu o que aconteceu dentro do BBB 18. Ele quis entrar nessa história e aí o povo acabou indo ali na página do Lucas e detonando ali o ex-BBB. Bom, por fim, o Lucas diz que o Wesley sempre foi adorado pelo Brasil e agora as pessoas ficam aí com esse ódio muito grande e que não condiz com a pessoa que Lucas sabe que o Wesley é. Tá aí, gente, muito polêmico, ele foi se enfiar nessa confusão e foi detonado ali pelos internautas na página do Lucas no Instagram. Ok, gente, vou ficando por aqui. Qualquer notícia de famosos aí bem polêmico, eu venho aqui contar para vocês. Bye, bye. E aí E aí